As hemorróides, elas têm várias formas de apresentação. Pode ter forte sangramento e nenhuma dor, e pode ter muita dor e nenhum sangramento, e ser hemorróide da mesma forma. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Juliana Maia, apresentadora do Tarde Nacional Amazônia, e nesse episódio de podcast, a gente vai falar tudo, ou quase tudo, sobre as hemorróidas, que são as veias dilatadas na região anal. A entrevistada foi a médica, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a doutora Adriana Dalmas. Ela explicou que existem dois tipos de hemorróidas, as internas e as externas, e para cada caso há um tipo de tratamento. Por isso, a importância do acompanhamento médico. A entrevistada também falou sobre alimentos e condutas que podem agravar as lesões na região. Vem comigo ouvir esse bate-papo, que foi muito bom. Vamos começar explicando para o pessoal o que são as hemorróidas? Vamos lá. As hemorróidas são coxins naturais. Então, assim, todos nós temos hemorróidas. Então, nós temos emovelados de vasos, próximo da região da saída do ânus, que servem para ajudar, inclusive, no controle fino da defecação. Como as fezes estão muito líquidas, a gente não tem um escape maior. Então, as hemorróidas são constituintes naturais do organismo. O que são as hemorróidas que a gente fala como hemorróida doença? São as hemorróidas sintomáticas. Quando elas crescem demais e se rompem dos seus locais naturais de fixação, uma parte delas são da borda anal, da parte da pele, a outra parte delas é da borda da região interna do canal anal e com esforço repetitivo ou alguns fatores, como pegar peso em excesso, o pessoal que faz muita competição de peso, pegando muito peso, ou também tossidores crônicos, os pacientes com DPOC, pacientes com hiperplasia prostática, tudo que aumenta a tua prensa abdominal, eles podem facilitar o crescimento desses vasos hemorroidários e também o rompimento da linha de fixação deles, que faz com que os vasos internos sejam internos e os externos sejam externos. E com isso, acaba rompendo e os vasos internos conseguem, então, se prolapsar. E aí a gente chama do prolapso hemorroidário. O que é isso? Prolapso hemorroidário? É quando a veia fica pra fora, doutora, ou não? Isso, quando a veia, que são veias com tecido conjuntivo, mais um monte de tipos de tecido, eles vêm pra fora e eles têm uma cobertura, dá pra saber bem, porque a hemorróida externa, ela é coberta por pele. E a hemorróida interna, ela é coberta por mucosa. A mucosa é isso que a gente tem do lado de dentro da boca, do lado de dentro da boca, na bochecha. Isso é mucosa. Então, essa área úmida é mucosa. Então, o que acontece muito, Juliana, é que as pessoas tentam pegar a hemorróida externa, coberta por pele, e empurrar ela pra dentro do âmbito. Ela não vai nunca, porque ela é do lado de fora, ela só tá crescida. Então, isso causa mais dor e mais trauma ainda. Outra coisa interessante é que as hemorróidas, elas têm várias formas de apresentação. Então, as duas principais delas são as hemorróidas que sangram e as hemorróidas que doem. Então, ela pode ter só sangramento e nenhuma dor, e ainda assim ser hemorróida, e pode ter muita dor e nenhum sangramento, ou muito pouco sangramento, e ser hemorróida da mesma forma. Ou seja, cada caso é um caso, precisa de um médico pra avaliar ali, né, doutora Adriana, pelo que você tá falando, né? Às vezes a pessoa não consegue nem identificar se a hemorróida é externa, é interna. Não consegue. O paciente, assim, ele não consegue. Então, na dúvida, não tente recolocar. Nossa! Pra dentro. Então, procure um pronto-socorro. Geralmente, não existem proctologistas no pronto-socorro, vai ter um médico clínico ou um médico cirurgião generalista, mas que sabem conduzir essa parte da emergência e orientar e tranquilizar o paciente. De uma forma geral, os cuidados gerais são banhos de assento, anti-inflamatório, pomadas locais pra melhorar a sensação do paciente, não que elas vão resolver a patologia. E aí, saindo da fase aguda, é importante realmente ser avaliado por um proctologista, porque precisam ser feitos não apenas o diagnóstico correto das hemorróidas, porque nessa região tem vários outros problemas que também são confundidos com hemorróidas. Principalmente os abscessos anais, que causam muita dor e às vezes são confundidos com hemorróidas, e são emergências. Então, é importante ter esse primeiro contato com uma emergência pública ou privada, e depois ir ao especialista. Abscesso anal é como se fosse uma ferida, doutora? Como? Abscesso anal é como se fosse uma ferida? Não, abscesso é um tumor, o paciente chama de tumor, é pus. Nada tem a ver com a doença hemorroidária, mas acontece no mesmo local anatômico, muito próximo um do outro. Então, se confunde, porque é causador, igual a hemorróida dói. Entendi. A fissura anal também, às vezes os doentes têm uma fissura, que é um corte no ânus, causado, no geral, por fezes muito endurecidas, de forma repetida, e acaba diminuindo a vascularização e formam feridas, que são muito dolorosas, porque a região anal é muito irrigada. E esse diagnóstico diferencial também da hemorróida é muito importante. Quer ver outra coisa muito interessante? O paciente pode ter um corpo estranho encravado no canal anal, que na hora de sair, às vezes engole um pedacinho de osso de galinha, ou um pedacinho de espinha de peixe, aí acha que está com uma crise hemorroidária, e aí, na verdade, por isso que o toque faz parte do exame médico básico, o toque anal, o toque retal, assim como o toque vaginal, e às vezes ele é necessário, porque às vezes a pessoa está morrendo de dor, acha que é alguma outra coisa, uma crise hemorroidária, e é um espinha de peixe cravado no canal anal. Meu Deus do céu, doutora Adriana, e deve doer demais. Muita coisa, é, muita coisa que pode acontecer num espaço físico muito pequeno. Então, é importante o esclarecimento, e quem é habilitado para fazê-lo é o médico, que pode ser, sem problema nenhum, na fase inicial, o médico emergencista. Agora, no caso da hemorróida, né, se fica comprovado ali que é a hemorróida, pelo que você está falando, então eu entendi, assim, que o primeiro, a pessoa vai fazer um tratamento emergencial ali para sair da crise, e depois, dependendo de qual seja o grau, como seja essa hemorróida, aí ela vai buscar uma outra alternativa? Como é que funciona isso? Então, a hemorróida externa, ela não é classificada por graus, mas a hemorróida interna é classificada por graus, e o tipo de tratamento também é baseado nesses graus. Esses graus, é bem fácil de entender, que é o quanto ela é capaz de se prolapsar, e geralmente ela vem para fora após a desfecação, e se ela volta sozinha, ou se ela não volta sozinha, precisa empurrar com o dedo para ela voltar, ou se ela não volta mais, iniciou não saindo, depois saía para fora e voltava sozinha, depois o paciente diz que precisava empurrar, e depois ele diz que ele não consegue nem empurrando, que ela volte para o local. Isso delimita os graus das hemorróidas de 1 a 4. E também delimita o tipo de tratamento. E o paciente também tem muito medo do grau do tratamento da hemorróida, até todo mundo acha que vai doer muito, que o pós-operatório é horroroso, e hoje em dia a gente tem tratamentos completamente em dolor, com uma ligadura elástica que se aplica em torno de 70% ou 80% das doenças hemorroidárias internas, e ela resolve a patologia também em cerca de 80% dos casos. Então, e os casos que vão efetivamente para a cirurgia, existem tanto no SUS quanto fora do SUS, opções terapêuticas que não só a hemorroidectomia clássica, que é a excisão de uma parte da pele junto com o mamilo, com o vaso hemorroidário, que é o que realmente causa uma dor, porque a ferida fica aberta, exposta em uma área que toda hora você precisa defecar. Então, a minha dica é, não tenha medo, procure o proctologista, que precisa ser delimitado, às vezes o tratamento vai ser dessa fase em dolor, dessa forma em dolor, que é a ligadura elástica e é baratíssima. É uma cirurgia essa ligadura elástica, não? Não, é você ligar a base do mamilo com um elástico, é um dispositivo que envolve a hemorroid e dispara um elástico e faz a hemorroidia morrer. É feito em consultório mesmo? O pessoal lá no interior amarrava a verruga com fio de cabelo para a verruga cair, o princípio é mais ou menos o mesmo. Que aí o sangue para de irrigar naquele local ali, não tem vaso, não irriga, ela morre, cai junto, caiu o mamilo hemorroidário inteiro junto. O que você chama de mamila é o que a gente está imaginando que está ali para fora, né? A hemorroid. A hemorroid, a hemorroid, a hemorroid é do lado de fora. A hemorroid externa, essa assim, a que é só do lado de fora, ela realmente, quando necessário operar, na maioria das vezes, só se aplica a técnica aberta. Mas a grande maioria das hemorroidas, elas são internas prolapsadas, que vêm para fora. Entendi, entendi. E as hemorroidas mistas, que são as internas com as externas, elas também se beneficiam em muito das técnicas aplicadas de hemorroidas internas. Então, assim, não tem jeito, tem que avaliar pelo especialista para ele delimitar. Esse primeiro tratamento, então, lá na emergência, e a gente diz que, realmente, na crise, alimentos que irritam a mucosa anal, como álcool e pimenta, devem ser evitados. Geralmente, para quem pode usar anti-inflamatórios, são passados anti-inflamatórios sistêmicos, ou seja, para você tomar, às vezes faz até uma dose na emergência. E o banho de assento com água morna ajuda muito esses pacientes, mas muito mesmo. Então, aquela bacia, com uma água morna, numa temperatura agradável, que não vá te queimar, testa, assim, com o antebraço, igual a gente testa água de bebê, e agacha na posição de cócoras. O importante é não sentar, porque quando você senta, o ânus vai para dentro. Quando você agacha, ele meio que vem para fora, ele força um pouco para fora. Por isso, a posição de cócoras é a posição correta para a defecação, e com a industrialização, a vida moderna, a gente aboliu isso, substituindo por um vaso sanitário, que não é, com certeza, a melhor posição para se defecar. E cria mais um monte de problema no processo defecatório. Doutora, tem um ouvinte fazendo uma pergunta, ele fala que é uma pergunta polêmica, e a gente tem que perguntar, ele quer saber se sexo anal prejudica as hemorróidas ou pode prejudicar. E aí? Então, o sexo anal, ele é um trauma. Isso é fato. Então, assim, o quanto ele vai traumatizar depende do quanto houver uma paciência entre os parceiros, e só permitir a penetração após uma boa lubrificação do local, e pode acontecer do trauma na dependência da animação ou da violência do ato. Então, se o ato for consensual, bem lubrificado, de uma forma tranquila, respeitando o desconforto do parceiro, ela pode ser feita sem grandes prejuízos, e sempre com o acompanhamento do proctologista, porque o sexo anal, ele predispõe ao câncer anal. Então, o paciente que faz sexo anal de uma forma regular, várias vezes, né, não é o esporádico, mas o regular, ele tem maior chance que a população geral desenvolver o câncer anal. Então, ele precisa estar sendo acompanhado com o proctologista. Olha, boa, boa informação, então. E, doutora, tem a ver fator genético com a questão das hemorróidas? Porque, às vezes, eu vejo, assim, numa família, todo mundo tem esse problema. Então, não existe essa confirmação de que exista um fator genético para determinar as hemorróidas. O que nós vemos, e é fato, é que existe um padrão alimentar dentro das famílias. E esse padrão alimentar acaba determinando que esses pacientes sejam constipados crônicos, e isso determina a formação de hemorróidas. Então, o que a gente conhece, o que a gente sabe ainda da literatura até hoje, é a prevalência do erro alimentar em toda a família. Uma família que não pratica exercício físico, que não tem um hábito saudável. Ah, se eu comer bastante fibra, a comida é bastante colorida. Eu digo, se o prato está colorido, você está comendo a quantidade de fibra adequada. Se o prato está preto, branco e marrom, alerta, porque não está. Precisa melhorar. Nossa alimentação precisa ser colorida. Em todas as refeições. Para que eu haja uma quantidade de fibra adequada. Então, para a fibra funcionar, eu preciso tomar água, porque a fibra puxa água. E a água faz com que as fezes fiquem macias. E as fezes macias, elas se deformam e passam no canal anal, e voltam ao aspecto normal, quando caem no vaso. E já o paciente que não usa fibra, o que acontece é que as fezes dele não se deformam, geralmente são extremamente ressecadas e pequenas, e elas passam machucando, como se fossem pequenas pedras, que arranham e arrancam o epitério do canal anal, causando sangramento, a dor, que aí causa o inchaço, aí dificulta voltar, aí elas ficam presas do lado de fora. Então, o fator alimentar é essencial no controle e na prevenção da doença hemorroidária. Assim como a atividade física. Existem outros fatores? Existem. Os fatores hormonais. Por isso que os idosos têm uma tendência a ter prolapso hemorroidário. Aquela hemorróida que sai. Nunca teve nada e às vezes começa a ter. Pela queda hormonal. As grávidas também, né, doutora? As grávidas por pressão. Aquele mesmo mecanismo do prostático crônico. Do tucidor crônico. Porque ela tem um peso nessa região que dificulta o retorno venoso. O retorno venoso são as veias que precisam. A artéria leva o sangue, que vão fazer a oxigenação, e eles voltam através das veias. Quando as veias têm dificuldade de voltar, elas ficam engurgitadas. E as hemorroidas são como varizes na região anal. Aquelas varizes engurgitadas na pele. Na perna, né, dos pacientes. Agora, falando ainda da alimentação, pimenta, comida muito condimentada, realmente faz mal pra quem tem hemorroidas? Realmente. A gente vê essa relação bem direta. Tem pacientes que comem pimenta a vida inteira, comidas condimentadas, e nunca vão ter hemorroidas. Isso é fato. Mas, para os pacientes que têm hemorroidas, eles relatam muito frequentemente que pioram e podem ter uma crise com o uso de álcool, condimentos fortes ou pimenta. Álcool também, então? Álcool também. Entendi. E a forma como a pessoa se senta no vaso, doutora Adriana? Isso influencia? Já vi muita gente falar que o ideal é colocar um banquinho apoiando os pés pra pessoa ficar numa posição como se fosse de cócoras, mais ou menos. Isso. É o que eu acabei de dizer. A posição que eu havia comentado. A posição de cócoras é a posição correta porque ela permite o relaxamento de um ângulo que temos dentro do reto que faz que a gente só evacue na hora que for socialmente interessante pra gente ou oportuno. Então, quando eu assumo a posição de cócoras, eu causo uma desangulação desse ângulo ano-retal do músculo pubo-retal. Ele relaxa e eu consigo facilitar a dessecação. Então, é muito importante. A posição do banquinho, com certeza, ele ajuda. Aí, o que acontece quando eu tô no banquinho? O joelho, ele fica acima da posição do quadril. Aí, eu sei que eu tô na posição correta. Olha! Eu tô sentada no vaso, mas o meu joelho, como tá apoiado no banco, o pé tá apoiado no banco, ele fica acima da posição do quadril. Hoje em dia, já existe até um dispositivo que foi criado pra encaixar no vaso sanitário e imitar essa posição de cócoras. Nossa! Quem já viajou pela Venezuela, principalmente os extremos, as fronteiras da Venezuela, você ainda vê vasos sanitários implantados no chão pra que defeque na posição de cócoras. Pois é. Muito interessante, doutora Adriana. E essa questão de ficar também muito tempo, a pessoa que fica muito tempo sentada no vaso, ou até, às vezes, leva o celular pro banheiro e fica um tempão ali. Isso também pode prejudicar, pode levar a pessoa a ter hemorroides, ou piorar o quadro. Despaixa todo o WhatsApp no vaso. Exatamente! Abre e-mail, responde e-mail. Vai pro Instagram e tudo mais. Post, até post. É verdade! Mas isso piora, sim. A gente não pode ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, até porque essa posição não é a ideal, como a gente falou. E o que acontece é que ainda piora a situação quando você tá ali sentado, não está na hora de você evacuar, você tá indo no banheiro porque, oportunamente, você tem aquele momento, você tem que sair pra trabalhar, ou você tem que sair pra estudar, aí você vai lá no banheiro e fala, eu tenho que ir, porque senão eu vou sentir vontade na rua. E não é assim que funciona. Aí o que acontece? Eu tô lá no banheiro e eu começo a me esforçar, aumentar a pressão intra-abdominal, que faz com que as veias hemorroidárias, que são naturais, elas se engurgitem e começam a engurgitar e cada vez ficam mais entumecidas e dificultam o retorno vernoso. A longo prazo, formam as famosas hemorroidas e você que não tinha sintoma nenhum, passa a ter sintomas. Nossa! Então, o correto é, coma fibra suplementar, além da fibra alimentar, quem é constipado precisa usar fibras suplementares, e aí podem ser fibras bem baratas, como farelo, não é farinha, farelo de trigo, que vende em casa de produtos naturais, pode usar duas colheres no almoço e no jantar, tomar no mínimo dois litros de água por dia, e alimentação colorida, bastante folha, fruta e verdura. Nossa! Quando é que eu vou para o banheiro? Eu acordo cedo, no mínimo meia hora antes do que eu precisaria sair para dar, eu preciso ter meia hora para o meu intestino. Aí eu acordo, tomo um copo de água fria ou gelada e começo a me preparar para fazer o meu café da manhã. Tomo o café da manhã, dali a 10, 15 minutos é que vai ter o reflexo, que a gente chama de reflexo gastrocólico. Eu como e vou no banheiro. Existem pessoas que comem e imediatamente vão ao banheiro, mas o normal é que se despenda um tempo de 10, 15, às vezes até 20 minutos, para que você possa ir ao banheiro quando você perceber que existe fezes no seu reto, que existe um bolo fetal ali no seu reto. Aí é o seu momento de ir ao banheiro. Você sabe que essa informação que você está dando, doutora Adriana, desculpa te interromper, mas ela é valiosa também para as pessoas que sofrem de constipação, que é um fator determinante aí para que ela venha a desenvolver a hemorróida, pelo que você colocou. E são muitas pessoas que sofrem de constipação, principalmente as mulheres, né? Então o ideal é esperar a vontade chegar, não forçar, não querer, né? Porque tem que ir, não adianta. Estar esse horário. Agora, se você se alimentar com a quantidade de fibra correta e criar o hábito de todo dia acordar no mesmo horário e fazer essa rotina, dar água gelada para acordar o intestino, ir lá, preparar o seu café, aí arruma as suas coisas, de repente toma um banho, ou vai fazer alguma outra coisa, às vezes faz até uma atividade física, espera sentir a vontade em um banheiro, se você criar uma rotina, o intestino ele é adestrável a essa rotina. Ele consegue gerar uma rotina. É claro que a gente vai ter as pessoas que têm problemas, mas para as pessoas que o que precisa é alimentação adequada e ritmo adequado, elas precisam fazer isso que eu estou falando e vão ter uma resposta muito boa. Agora, o uso de laxante também pode aumentar o risco para hemorróidas? É, laxante aparece assim, uma cruz vermelha assim na minha, na peça de todos os proctologistas. A gente não usa laxante, a não ser que sejam para preparos intestinais e situações muito pontuais, como o bolo de vermes aprisionados no intestino. A gente não costuma usar laxante. A gente usa fibras. Então, os laxantes, a longo prazo, eles não só começam funcionando e depois não funcionam. Por que que eles não funcionam? Porque eles causam uma perda da peristalda. A peristalda é o movimento de contração regular que o intestino tem, que faz com que o bolo fecal vá caminhando no intestino. O intestino grosso está em torno de um metro e meio, um metro e oitenta. E esse bolo fecal, ele precisa passar por todas as partes do intestino e aí os líquidos vão sendo absorvidos, eletrólicos também, que são e saem, de forma que sobre lá no final, só a massa fecal, que já foi todos os nutrientes absorvidos no intestino fino, no intestino grosso, só água e eletrólicos são absorvidos. Então, é importante esse tempo de trânsito intestinal. Então, a gente não acelera esse tempo de trânsito usando o laxante de formas rotineiras, porque ele acaba com a motilidade do cólon, a capacidade do cólon contrair. Então, a longo prazo, o efeito é catastrófico. Nossa, e tem muita gente que usa, né? Muita gente que usa pra essa coisa da constipação. Agora, doutora Adriana, voltando então pras hemorroidas, Existe algum risco da pessoa que não trata essas hemorroidas? Qual o risco de não tratar? Então, as hemorroidas em si, elas não são fatores de risco pra desenvolvimento de câncer, tá? Que é o grande medo da população. Mas, qualquer ferida crônica, ela predispõe à formação do câncer, porque o seu organismo vai estar o tempo todo tentando cicatrizar aquela ferida, gerando células de reparo, gerando células de reparo. Então, todas as feridas crônicas, elas são de risco, tá? Então, eu não devo ter um problema a longo prazo que eu não resolva. Qual é o problema? Geralmente, então, geralmente não tem neoplasias, câncer maligno, né? Doença maligna associada à hemorroidas. Mas, o que pode acontecer? Esse paciente pode ter uma trombose aguda. Então, ele faz tanta força pra desfetar, ele fica ali sangrando. As hemorroidas, elas sangram um vermelho muito rutilante, um vermelho muito vivo, chama a atenção do paciente ali no vaso. Mas, geralmente, não ameaçam a vida, tá? Mas, a trombose hemorroidária, que é esse esforço na hora de defecar, que sangra e depois cria uma bola, um caroço extremamente doloroso no canal anal, isso daí é uma emergência médica, tá? Ele precisa ser tratado de forma aguda, porque, principalmente, em pacientes com imunodepressão, que é a causa mais comum de imunodepressão, são os diabetes descompensados, eles podem causar infecções graves dos tecidos ao redor dessa hemorroida aprisionada, que a gente chama de síndrome de Fournier, que é uma doença bastante grave. Então, assim, a longo prazo, a gente deve tratar as hemorroidas. E, a maioria das vezes, os tratamentos são bem simples e são disponíveis no SUS em todo o país, em todo o nosso país, porque tem técnicas muito fáceis e descobrir hemorroidas é bem fácil, né? A gente usa, a gente usa, geralmente, a gente olha a região perianal, posiciona o paciente, faz o toque retal, já pelo toque você percebe a consistência, a gente tem um dedo bem treinado, assim, para perceber as consistências normais e anormais. Depois passa um aparelho transparente que chama anoscópio, de examinar anos, né? Por isso esse nome. E ele identifica as hemorroidas e os seus graus e se é algum outro comprometimento, alguma outra doença concomitante. Lembrando que o exame proctológico básico, principalmente para quem tem sangramento hemorroidário, acima de 45, 50 anos, o mínimo tem que fazer a reto-signoisoscopia, que é esse mesmo exame da anoscopia com outro aparelho que vai até 60 centímetros da região anal. Com essa extensão, de 60 centímetros, ele é feito com aparelho flexível, não machuca. Então vai acompanhando o intestino, é isso? É, e a gente vai olhando ou diretamente na ocular do aparelho ou mais frequentemente numa tela, como uma tela de computador. Tá, entendi. É o mais frequente. Entendi. Então ele, essa reto-signoisoscopia, ela faz parte do exame básico da coloproctologia. O que a gente costuma fazer no consultório, ele vai até 15 centímetros, ou seja, ele avalia todo o reto e o canal anal. E quando a gente acha necessário, a gente pede a reto-signoisoscopia flexível, que é essa que vai até 60 centímetros, ou padrão ouro para investigação de lesões do colo, que é a colonoscopia. Que muitas pessoas têm medo de fazer. Isso que eu ia te falar. Que o intestino tem que estar limpo, mas que são exames extremamente necessários, principalmente para pacientes que têm sangramentos ou alteração do hábito intestinal, e aqueles pacientes que têm prisão de ventre, depois têm diarreia, depois têm prisão de ventre de novo, ou pacientes que têm história familiar de câncer coloretal. Esses pacientes precisam ser submetidos, geralmente, a uma colonoscopia após os 50 anos, mas hoje em dia, a gente tem formas de triagem que a gente está espaçando mais esses exames, deixando mesmo só para essas populações de risco, porque são exames de alto custo e não são exames sem efeitos colaterais. Mas só um proctologista pode avaliar. Então, o que eu quero te deixar de recado é que pacientes acima de 40 a 50 anos com sangramento na hora de secatório, com ou sem sintomas na região anal, eles precisam ser investigados para outras causas de sangramento. E tem várias, anjos de esplasia, pólipos, doença inflamatória intestinal, tem as diverticulites e tem o temido câncer coloretal. Então, aí, realmente, é uma gama de patologias que o proctologista, baseado nos sinais e sintomas, baseado na queixa do paciente, nos exames complementares, a gente vai poder direcionar esses exames complementares e fazer um diagnóstico correto, mesmo que esse paciente tenha uma hemorraia, às vezes, é grau 3 ou grau 4. Às vezes, ele pode ter uma outra doença associada muito mais grave, entendeu? Então, o recado para o pessoal é não tenham medo do exame, não tenham medo de buscar um médico, não tenham vergonha, né, doutora Adriana, que tudo que a gente fala relacionado à saúde da região anal é realmente tabu, né, então a gente precisa falar sobre isso e mais, é buscar ajuda mesmo para ter qualidade de vida. Conheço pessoas que fizeram cirurgia para tratar as hemorroidas que ganharam muito em qualidade de vida, que falam que é antes e depois da cirurgia, assim, a vida muda, né, doutora? Isso, e tem um monte de procedimentos que são indolores, né, e o exame em si, a anoscopia também, não vou dizer que seja um exame confortável, porque a gente se sente constrangido de fazer, né, mas é um exame que não causa dor, até porque na fase aguda, aquela fase de muita dor que o paciente está com, que não consegue nem tocar, a gente faz o antifamatório, a gente faz o banho de assento, faz as orientações de dieta, espera passar a fase aguda e remarca com o paciente, para ele poder ser examinado na fase sem dor. Então não é para ter medo, precisa vir, precisa se alimentar de uma forma saudável, fazer atividade física, comer bastante colorido, lembra que se o prato está colorido, está bom em quantidade de fibra, e não tem problema nenhum as pessoas usarem fibra suplementar. Podem comprar farelo de trigo, colocar duas colheres ali no almoço, pode até torrar para ele ficar com um gostinho parecido, e substituir a danada da farinha, que é tão comum na mesa do brasileiro, e que causa uma constipação danada. E o farelo de trigo, ele é super bom, super benéfico, é um quelante de gordura, ajuda a perder gordura, e você só não pode esquecer de que você precisa tomar água para ele fazer a ceia. No mínimo, dois litros para mulheres adultas e três litros para homens, já de um porte maior, acima de 80 quilos, pelo menos três litros. Tá bom, doutora Adriana, olha, adorei nosso bate-papo, muito obrigada, viu? Foi muito bom, tenho certeza que a gente ajudou muita gente, doutora Adriana. Eu também. E depois me coloco à disposição, tá? Tá bom. Se precisar, pode me chamar de novo. Ah, eu vou adorar. Então, sou super simpático. Você também, doutora, olha, um abraço enorme, e até a próxima. Até a próxima, e se cuidem. Sim, todos nós, tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau.